Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta oitava de Páscoa continuamos lendo as aparições do Ressuscitado e as duas aparições que nós lemos até agora, de segunda e terça, são no domingo de manhã, agora nós estamos no domingo à tarde, é a aparição de Jesus para os discípulos de Emaús. Nós ouvimos a história, ou seja, dois discípulos saem de Jerusalém e começam a caminhar na direção de uma cidade, cidade de Emaús, no meio do caminho, um estrangeiro, que é Jesus, começa a lhes falar a respeito das Escrituras e a interpretar falando uma meditação, Jesus conduz uma meditação sobre as Sagradas Escrituras e como era necessário que o Cristo sofresse para entrar na Sua glória. Jesus abre os olhos daqueles discípulos para ler as Sagradas Escrituras, aqui nós já temos uma realidade extraordinária, aquela convicção da Igreja Católica, na Sua tradição de dois mil anos, de que, de fato, cada palavra que foi escrita no Antigo Testamento tinha ali escondido, no sentido secreto que ninguém enxergava, no sentido latente, mas que estava lá, realmente, o próprio Cristo, o próprio Jesus. Então, Jesus aqui conduz esta meditação e nos ensina a meditar as Sagradas Escrituras. Uma vez que os discípulos reconhecem, eles, ao voltarem para Jerusalém alegremente para dar as notícias aos onze Apóstolos, porque Judas, miseravelmente, tinha morrido, a palavra, eles vão dizendo, não ardia o nosso coração, enquanto no caminho Ele nos explicava as Escrituras. Essa palavra, não ardia o nosso coração, está bem traduzido, mas é importante nós investigarmos mais fundo o que está lá no original grego. No original grego, o verbo kaiô significa acender uma lâmpada. Nos Evangelhos, a todo momento, esse verbo é usado exatamente para isto, portanto, ele significa duas coisas. Primeiro, acender o fogo que ilumina, a lâmpada, mas também um fogo que aquece, também um fogo que consome. Pois bem, se nós formos meditar sobre isso olhando para aquilo que é o que Jesus fez com os discípulos de Maús, nós iremos notar que tem exatamente esses dois passos, é somente através da inteligência iluminada, lâmpada, a luz precisa ser acesa, é através dessa lâmpada, dessa luz que ilumina é uma inteligência que, então, a vontade dos discípulos começa a ser convidada para o amor, é o arder, ou seja, é uma luz que não somente ilumina, mas começa a aquecer, começa a chamar. Nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus, Jesus vivo, um ser humano vivo, está presente no céu, junto de Deus, está presente fisicamente nos sacrários aqui na terra e Ele envia o seu Espírito Santo e nos Jesus toca, toca no nosso coração, mas qual é a forma com a qual Ele quer tocar em nós? Como tocou em Prometeu tocar em Maria Madalena e em todos nós? Bom, é número um, antes de tudo, através da inteligência de Deus. E aqui a gente vê que o diabo consegue fazer mesmo o seu trabalho, para impedir que sejamos atingidos pelo toque da graça, na nossa cultura, nós temos uma ideologia anti-intelectualista, não, Deus é amor, não fique se preocupando com teorias, com dogmas, com doutrina, com catecismo, com ensinamento, com verdades teológicas, o importante é amar, mas ninguém ama o que não conhece, ou seja, a palavra, antes que brote no meu coração aquele amor, aquele arder do coração, aquele calor que diz, eu quero, eu quero me unir a Jesus, eu quero amá-Lo, eu quero dar a minha vida, eu quero me entregar por Ele, antes que surja isso, é necessário que a nossa inteligência seja iluminada. É por isso que Jesus diz não é uma ponta de reprovação, dizendo para eles que eles são sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram, sem inteligência, porque a fé começa na inteligência, mentes obtusas, fechadas, onde a luz da Verdade Divina não entra, jamais irão produzir corações ardentes, entusiasmados, que se entregam e se doam numa união amorosa. Então, coragem, vamos conhecê-lo, vamos meditar as Sagradas Escrituras, meditar os dogmas da fé, meditar os ensinamentos dos santos, Deus, ali, iluminando a nossa inteligência, acendendo a lâmpada, caio, acendendo a nossa lâmpada, nós poderemos encontrar também o mesmo ardor e o mesmo amor que brotou no coração dos discípulos de irmãos. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.